Os produtos que eu considero que são de maiores resultados no tratamento capilar. Bom, eu gosto muito dos fatores de crescimento, tá? Os fatores de crescimento, VGF, beta-GF e IGF combinado, eles trazem uma resposta relativamente rápida, né? E ele é menos, vamos dizer assim, agressivo para o nosso organismo, tá? E essa resposta é rápida. Na sua solução tópica também, você precisa colocar esse blend, essa combinação de fatores de crescimento para continuar o estímulo durante todo o processo do tratamento, tá? Pelo menos na solução tem que ter pelo menos 1% de cada um desses fatores de crescimento para você ter um bom resultado e começar a estimular o folículo piloso, porque estimulando o folículo piloso e desobstruindo o folículo piloso, a gente dando força para a haste, a gente consegue ver um resultado mais expressivo. Um outro componente bastante interessante é o copper peptídeo, que ele tem uma função ali de regeneração tessidual, isso vai trabalhar em nível de bulbo, e ele é uma combinação de três aminoácidos que dá estrutura para o que o cabelo necessita, tá? Então, essa combinação de fatores de crescimento com o copper peptídeo, ele traz ali a regeneração que o tecido precisa e também a força que a haste necessita para tomar a dimensão necessária para ter a resposta do crescimento. Então, essas são as substâncias de primeira escolha para mim, independente se é do sexo masculino ou do sexo feminino.